Neste navio tem três formas de viajar, uma é na rede, a pessoa tem que levar a sua própria rede, a segunda opção seria no camarote suíte e a terceira no camarote master. A diferença do camarote suíte para o camarote master é que o camarote master é um pouco maior e tu paga para três pessoas, o camarote suíte tu paga para duas pessoas, porém o camarote suíte quanto o camarote master geralmente eles têm uma cama de casal embaixo e uma cama de solteiro em cima, todos os dois camarotes possuem banheiro e ar-condicionado, hoje iremos viajar com o navio Irmãos Miranda, Irmãos Miranda fornece três refeições ao dia, café da manhã, almoço e janta e também tem banheiro coletivo para os passageiros que vão nas redes. Na parte superior do navio uma lanchonete fica aberta até às 23 horas. Aqui ao nosso lado também um ferry boat que irá fazer a viagem até Tefé. O ferry boat Letícia Sofia, além de carga e passageiro, também transporta veículos de pequeno e médio porte. Esse aqui está indo para onde? Tefé. Está indo para Tefé também? Ele sai um pouco antes do nosso? Vocês vão para Tefé também? A Quari, legal. Esse aqui é o Letícia Sofia, né? É. Ele vai fazer provavelmente o mesmo trajeto que o Irmãos Miranda. O tempo aqui está fechando. Aqui para trás dá para ver que está caindo um aguaceiro forte para lá. Por enquanto nós aqui ainda estamos sem nenhuma chuva. Nosso aqui está bem lotado, dá para ver aqui. Esse aqui é o compartimento de cima. Estamos lá na frente, no camarote. E aqui é legal que tem uma vista bem bacana aqui de cima. Nosso navio acaba de sair. Vamos fazer uma viagem de dois dias. Está chovendo bastante e nós estamos hospedados aqui neste camarote de número 1. Anoitece e nosso navio prossegue a viagem na escuridão total. O holofote é um instrumento de extrema importância. Sem ele não seria possível navegar à noite. Neste momento estamos fazendo a ultrapassagem do ferribote Letícia Sofia. Vamos lá. Vamos lá. Iremos encontrar várias comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Solidário. Amanhece o dia e continuamos com a nossa viagem. Amanhece o dia e continuamos com a nossa viagem. Esta lanchinha vem trazendo uns garotos que vão vender produtos que são produzidos nas próprias comunidades. Anoitece o dia e continuamos com a nossa viagem. Eles se antecipam a embarcar no navio antes de chegar no porto de Kodajás. O piloto da lancha se afasta do navio para fazer a limpeza do hélice. Aqui desce muita vegetação. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mais ou menos 240 km de Manaus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Nosso navio acaba de desatracar do porto de Kodajás em direção a Tefé. Tchau. 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 Eu amanheci de casa toda uma maneira de trocarmos os alfadouros Cumprindo a nossa alfadoura e depois a gente vai ver só uma caça boa E depois que o cavalo entra O que fazer é pegar uma saca assim e jogar lá para passar Estamos em que profundidade aí comandante? A 10.5 metros Lá atrás a gente estava a 30 metros, agora estamos a 10 A velocidade é a 14, é? 14.8 14 km por hora mais ou menos 14.8 Paraná do Boto Esse aqui é o? Paraná do Boto Paraná do Boto Aqui é uma ilha e aqui é outra ilha Não é isso? É Aqui é a ilha também? A nossa esquerda? Ilha e ilha A nossa esquerda estamos passando por uma ilha E aqui nós temos a direita uma outra ilha Tem rio lá Tem rio lá Passou bem dele já? Já já, ficou bacana já Pode jogar lá A parede de foto vem ali com a caixa de foto Pode jogar lá na ponta né? Pode jogar lá na ponta Mas é bem vendo, é bem vendo mesmo Tem trabalho Acabamos de chegar no porto de Quari 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 é um município do estado do Amazonas Que fica a 366 km de Manaus E aí 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 Obrigado. Vamos pegar o dedo. 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 Vai. Bonito, né? Filma aí. Isso é a Amazônia, né? Pois é, eu acho bonito quando chega aqui com muita gente. Vamos pegar a camela assim. Vamos pegar logo na frente, a gente. Essa é a gente que passa aqui. Pois é, mano. É, bora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, 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 vem. Tchau!